Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. No vídeo de hoje, vamos fazer o unboxing, a abertura do presente recebido através do setor de marketing da editora UCVE, que enviou para a gente, gentilmente, mais um presente, que provavelmente é um livro, para que possamos fazer a abertura e, assim, preparar novos vídeos com novo conteúdo para vocês. Antes de fazer a abertura desse presente, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas, curtir, compartilhar esse vídeo e me seguir nas principais redes sociais. Então, agora vamos fazer a abertura aqui do nosso presente, né? Mais uma vez, agradecendo ao Gabriel Costa, do setor de marketing da editora UCVE, que carinhosamente enviou esse material para a gente, que vai servir muito, vai servir muita avalia na preparação dos nossos roteiros, das nossas aulas, tanto elas aqui no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ou presencialmente, tá ok? Vamos nessa! Opa! Foi encaminhado para a gente aqui, ó, um livro, Fundamentos de Enfermagem, Fatos Essenciais, Potter e Perry, que vai fazer, que vai completar outros livros da coleção, né? Potter e Perry, dos Fundamentos de Enfermagem. Esse aqui é a continuação, mono-edição, também. Desconheci um pouco mais por dentro desse livro. Bem, esse livro, ele serve como um complemento, como já foi dito anteriormente, aos outros livros da linha de Potter e Perry, Fundamentos de Enfermagem. Ele, na verdade, ele é um extrato de tudo que você tem nos outros dois livros, que daqui a pouco eu apresento para vocês. Ele traz, ele traz aqui, situações básicas, é como se fosse um livro de bolso, na verdade, um Potter de Bolso. Ele traz algumas coisas relacionadas ao sistema reprodutivo, documentação de enfermagem, sistema tegumentar, avaliação básica, controles intestinais fisicais, terminologia, termos técnicos nos cuidados e em saúde, cálculo de medicamento, administração, traz itens como conversão de medidas, cálculo de medicamentos, definições de termos em medicação, segurança do paciente. É um livro bem completo, embora seja um pocket, né? um livro de bolso, de bolsa. Ele traz algumas informações bem interessantes. A publicação está na nona publicação, do ano de 2017, ou seja, é bem atual, com as informações bem atualizadas. E assim, para quem for estudante de enfermagem, estiver no campo de estágio e precisar desse material para poder fazer uma consulta rápida, eu sugiro, eu recomendo que vocês tenham esse material, pois ele é muito completo, ele é muito fácil de transportar numa bolsa, numa mochila, até mesmo no bolso do jaleco. Então, como eu falei para vocês, esse livro aqui, o Manual Clínico, o Fatos Essenciais, Fundamentos de Enfermagem, Potter e Perry, ele vem como complemento desse grandão aqui, os dois são da nona edição, esse maior aqui é do ano de 2018, do ano atual, esse aqui é 2017, mas ele, na verdade, ele traz um extrato de tudo que nós temos aqui no Potter, aqui está uma forma mais densa, mais estratificada, mais completa, aqui vai para consultas rápidas em locais que não seja a sua casa, você não vai carregar um livro desse tamanho, com essa quantidade de páginas, para cima e para baixo. Você vai conduzir, esse que é menorzinho aqui, coloca na sua mochila, no seu jaleco, na sua bolsa, você consegue fazer o transporte desse material, sem onerar o caso do peso. Ainda tem também o procedimento, os intervenções de enfermagem, que é complemento, que eu também utilizo como complementação para o meu trabalho, tanto na parte assistencial como na parte acadêmica. Eu utilizo esse material para poder completar, ou melhor, para poder produzir as minhas aulas presenciais ou virtuais, à distância, de procedimentos de enfermagem, de fundamentos de enfermagem. Para o curso técnico de enfermagem, para alguns profissionais de nível superior também. Então, eu super indico a compra desse material para você ter esse livro de bolso, para que você possa acessá-lo sempre que necessário, em qualquer situação, em qualquer lugar. Ok? De novo, agradecendo a Editorial CVE pelo envio desse material para a gente. Vai ser super recomendado. Agradecer ao Gabriel Costa pelo carinho, pelo apoio e pela credibilidade no nosso trabalho. Então, como eu falei para vocês, esse é um extrato, um livro de bolsa, um pocketbook, onde vocês podem colocar no jaleco, na mochila, na bolsa e conduzirem para qualquer lugar. É um material muito bom que eu recomendo para quem tiver interesse em comprar esse material aqui. Ele é bom mesmo. Não estaria falando isso se realmente não fosse. Ele vai ajudar muita gente, muito profissional, muito estudante que precisa no ambiente de trabalho fazer uma consulta rápida. Às vezes, não tem acesso à internet, a um e-book, mas tem acesso a esse material aqui. Muito bom mesmo. Recomendadíssimo. Se você quiser fazer a compra desse material, adquirir esse material, eu vou deixar o link aqui para você fazer a compra pelo site da Amazon e se você comprar por esse link, você vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Vai mostrar para você que o nosso canal tem relevância e que vocês, a audiência do nosso canal, acreditam no que nós falamos e adquira o material que nós indicamos. Espero que o conteúdo desse vídeo colabore com o seu estudo e com o seu aprendizado. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima. Tchau! Tchau!